Ah, esse é o cinto, Milena. Bom, vamos dar uma circuladinha por aí. Mostrar algumas ruas aqui da região próxima ao Parque Capivari. Cinto cavernoso, velho. E aqui é tudo contramão. Certo. A gente pode combinar depois de pegar aqui nessa pracinha, por aqui. Não, vou pegar vocês lá em frente. Pra não ter desencontro, sabe? Beleza. Mas é o quê? Uns 15 minutinhos? O teleférico é ali, ó. O morro do elefante. Não, você fala, você fala, ah, já tô querendo ir, eu vou ficar só aqui em volta. Aí você fala que tá querendo ir embora. Esse morro do elefante, já que tem alguma coisa? É o teleférico. Ah. Que não tá funcionando, né? Infelizmente. Olha ali, mãe, a galeria suíça. Tem outros vários chulos. Sei. Então, gente, esse centrinho aqui é que o pessoal gosta de ir, hein? Se o teleférico tivesse funcionando, é tudo um partinho, né? O teleférico, o morro, isso. Ah, os parques. Tchau, o pedro de pôr, né? Ah, tem umas barraquinhas aí. Então, nós estamos contornando o parque agora, né? Olha esse hotel, gente. Olha esse hotel, gente. Ah, dá pra passear com o quadriciclo. Opa, aí sim. Ah, só que eu acho que eu não ia poder. Às vezes pode, sabia? De menor, não precisa a carteira pra dirigir isso aí. Acorda, precisa o quadriciclo, não? Acho que ele sobe essa montanha aqui pra trás, ó. É, olha que hotel, gente. Acho que é um hotel isso, né? Uhum. Ué, se vocês vão demorar muito, a gente pode ir lá depois, no parque. Qual? No mirante, é? No pico. No parque de Itapé, vamos lá. E tira as fotos aí que você quer tirar. A gente faz rapidinho. Vamos contar 20 minutos. Acho que 20 minutos tá pedindo aqui. É. Com essa bola. É, realmente. Não parece mais um prazer com esses pedacinhos. As árvores é diferente. Não, mas se for pra ir no pico, quanto mais cedo, melhor. Por causa do tempo. Então, mas você vai, tira as fotos e depois a gente faz. Olha o bondinho. Eita. Tô filmando. Tchau, bondinho. A mulher vai tirar foto bem com o bondinho. Não dá pra ouvir não. Não é? É, tem que parar toda. Só a buzina, né? Tem que sempre parar mesmo, né? É, tipo, eu não vi ele chegando. Isso que é doido. Que legal. E esse carro aqui tem o isolamento acústico danado. É, o lugar de graça que eu paro tem que ser aqui mesmo. Tira uma foto daquele hotel lá, é? Olha. É, sim, né? É, tem que ver mais. Impressionante, né? Olha pra cima. Olha que a gente é tudo contornado com essas urtências. Uhum. Mas no fim ficou repetido esse trechinho. Não tem problema. Ah, eu não gostei. Ah, a passarela é aqui. Quer descer aqui já, Érica? Uhum, é aqui. Então vamos. Então vamos. Você não quer, Mirena? Não. Vai pra gente, é rapidinho. Uhum. Ah, vou parar aqui no ponto de táxi. Ah, então você me pega aqui de novo. Tá bom. Porque a feirinha ali em cima, se a gente quiser, é ali, ó. Uhum. É dois minutinhos. Então tchauzinho. Beleza. Não vou nem pausar o vídeo. Vamos contar uns 20 minutos, né? Daí a gente vai se falando. Tá. Eu mando mensagem. Ó, meio dia tá de bom tamanho. Tá bom. Mais ou menos meio dia, tá, Érica? Tá. Eu vou descer pro lado da minha mãe, porque ali tá maior. Meu Deus do céu. O bonde. Nossa, tá saçado. Nossa. Tá saçado. Milena, às vezes ela é outro problema. Milena, pronto pra dar um rolê em Campo do Jordão? Só bora. Pronto pra se perder, porque nós não conhecemos piróxica nenhuma aqui. Uhum. Vamos entrando nas ruas que tem aí. Tinha um restaurante ali que a toalha da mesa era aquele negócio que tem lá em casa, de ovelha. Uhum. É mesmo lá no... No lugar aqui, no apartamento, né? Que a gente ficou. Uhum. Tem uma pele de ovelha. Creta. Aparentemente é real. Tem o couro por baixo e a... A lã... Ah, eu precisava comprar um cabo de carregador, hein? Será que teria por aí? Talvez. Eu vou entrar nesse bairro aqui, que tem umas ruas bem bonitas aqui pra cima. Sim. Tem mais bala aí, tá? Se você quiser. Uhum. Olha esse casarão que lindo. Esse é. Campos do Sol Hotel. É hotel, né? Mas tem outro ali. Uhum. Vamos passar bem em frente aqui. Subir aqui. Olha que rua só tem... Olha que bacana. Então, só casa chique. Só casa chique. Ó, vamos filmar até o moinho. Olha que bonito. Esse aí também. Ô, louco. Ah, aqui é melhor pra tirar foto do que o áudio. Né? Caramba. Vamos entrar nessa rua se puder? Vamos. Curtindo o encanto. Olha, tem negócio de energia solar. É? É. Aqui é tipo o Alphaville de Campinas. É. Só tem mansão. Nossa, que apertadinho. Olha ali aquela casa ali. Uhum. Olha aí. Só vim passar um verão aí, comer fundi na beira da fogueira. Mas querendo negócio pra alugar também. É fogueira não. Hotel. Hotel. É comer fundi na beira da lareira aí, né? Ué. Ixi, tô ficando com medo, né? É super estreito, a unha. Pior que é. Eita, nois. Acabou. Não vou entrar aí não. Vamos voltar pra trás. Vorta, volta. Mas vai continuar só. Mas é tudo negociado. De terra. Quer entrar aí na borda da terra? Não, né? Não. Foi foda. Já quento, né, mulher? Sabe até na planta? É. Vou ter que ir bem pertinho pra aproveitar. Parece que elas bombam de filme. Eu vou dar mais uma junteada pra trás aqui pra não correr o risco de arranhar o carro da locadora. Aí, vamos embora. Socorro, entramos num beco sem saída, gente. Esse tipo de vídeo você só vê aqui no câmera no carro, né, menina? Isso. Duas pessoas perdidas. Explorando uma cidade que não conhece. Olha que legal isso aí também. Estão construindo outra ali. Eles fazem umas madeiras no meio da parede, né? Sim. Acho que eles fazem uma estrutura de madeira e vai preenchendo com massa. Muito diferente. Essa aí não. Essa aí é normal. Aquela de baixo aqui, ó. Vou subir esse morro, não, porque tô cansado de sair em beco. Ó. Essa aqui eu falo, tá vendo? Sim. Que é bem o estilo mesmo das casas aqui. Mas é só feito de mentirinha, você viu? Sim. É por fora a madeira, não é dentro de verdade. Aqui deve ser outra sem saída. Vamos ver se essa aqui é bonita. Vamos entrar nessas. Olha aí. Ó. Fazer um filme. Arborizada. Olha aqui o top. Coloca os colegas. Caramba. Acho que esse daqui de árvore é mais bonito. É. Não, vamos fazer assim. Vamos ali e a gente vira e volta. Ah, sim. Esse carro está bem, mas não é tanto igual nos HB20. Ó. Vai filmar essa rua? Vou tirar uma fotinha. Gente, essa é esse caminhão, hein? É, o caminhão quebrou o clima. Vai tirar uma foto, dá uma paradinha. Olha. Pensa num lugar bonito. Deve ser fresquinho, hein? Uhum. Vou até respirar o arzinho com isso. É esse ar. Ventureza. É o ar que os ricos respiram. Então é assim que eles vivem melhor. Vamos ter um lago lá embaixo. A gente vira lá e volta. Verdade. Um rio, ó. Que legal. E vamos pescar. É. Olha, essa casa aqui também é bonita. Bonita mesmo. A gente já leva uma mistura pra o vó fazer. É. Um peixinho. Um peixinho é um ou do branco. Ó, aqui dá pra ver bem o riozinho ali na frente. Esse hotel branco também. Uhum. Bem cheio de riozinho. Bem cheio de riozinho. Parece. Tudo muito bonito. Agora já tô perdido mesmo. Vamos reto. Uhum. Ali acho que vai descendo pro centro. O jacaré já vai sair na muvuca de novo. A gente tá cedo pra pegar as puritonas. É. O jacaré é dentro. Uhum. Crédito, essa casa tem até dente. Pois é. Olha que legal. Eles gostam de um jacaré. Rodígio. Rodígio de fungir. Nossa, nem parece. É. Olha, ele deixa uma escola. Pois é. Se a gente visse uma lojinha que vende coisas desse tipo, de... Tipo um camelô. É. Aí você... Posso parar, você desce rapidinho, né? Uhum. E pega. Olha que tem outro riozinho. Olha, imagina a minha escola. Imagina estudar aí. Não, você é nova. Então. Tadinha. Nossa, lá. Restaurante chique. E a quilombada violenta. Já passamos aqui, não, né? Não. Aí, o riozinho. É, o meu rio. Deve ter peixinhos aí. Olha que hotel bonito. Hotel... Serra da Estrela. Nossa, tem aqueles negócios que você descansa, que eles colocam uma pedra quente nas suas costas. Esparra. Já vi isso aí. Eu vi num que a vovózona foi fazer isso. Pois é, derreteu. Aí ela tá com aquela... É... Disfarçada lá, ela derrete tudo. Aí, aí, aí. Nossas referências. Também. São Paulo. Sai fora de São Paulo. Não quer ir pra São Paulo. Não quer ir pra São Paulo. E já estamos com um vídeo de quase 20 minutos, circulando por Campos. Só em um lugar top. Ah, que no... O Antônio ia falar que era uma fruta. Ah, não. Aí, o Antônio ia falar que era uma fruta. Aí, o Antônio ia ficar com as garrafas pet. Olha a gente. Olha a gente. Os carros pousadinhos ali também. Aqui, nós estamos chegando onde elas estariam. Vamos dar um tempinho aqui? Aqui, a gente tá no carro. Não tem problema. Fica aqui um pouquinho. Aí, é só virar à direita e já é o lugar, sabe? Uhum. Vamos dar um tempo aqui, então. Bom, então vai ser um vídeo esse aqui, passeando pelo centro. Santos do Jordão, acho que é isso. Ah, vou aproveitar e mostrar aquele hotel ali. Vai ter um mais bonito ainda lá em cima do morro. Dá pra ver daqui? É mesmo. Caramba, olha lá. É esse que eu queria mostrar. Olha aí que bonitão, hein? Uhum. É isso aí. Então, pessoal, dá licença e vamos encerrar esse vídeo por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.